Salve galera, tô com o Clássico Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui o segredo para você poder estar evoluindo este passe aqui Como é que funciona, já gravei dois vídeos aqui mostrando os eventos, as missões O básico do passe, tá? Então se você está chegando no canal através deste vídeo aqui, aconselho você estar vendo os vídeos anteriores Para você ver como é que faz para estar evoluindo o passe com as missões e tudo mais Agora eu vou trazer aqui para vocês como que faz para você estar evoluindo isso daqui só matando zumbis, tá galera? Eu estou aqui no segundo andar do bunker, porque o negócio é o seguinte O bunker galera, ele é o local assim, digamos, mais fácil para você poder estar conseguindo essas premiações Depois deste vídeo aqui, eu vou gravar a pontuação dos bosses, tá galera? O meu bunker falta 15 minutos aqui para resetar Então olha aí, se liga, olha o pontuação que a gente já ganhou aqui, 4 pontos Cada zumbizinho ali, opa, um ficou de fora ali, vamos já fazer um corte nele aqui, ó Então tá, ó, cada zumbi ali dropa 4 pontos E olha aí, olha aí galera, olha aí, já estamos no level 7 do passe, cara Muito rápido, eu comprei só, ó, e uma coisa Eu vou gravar vídeo atualizado mostrando o bug aqui O bug do passe vai começar a partir do level 14, tá galera? Então se você não sabe desse bug, entra aí no grupo aí, pede o link aí, beleza? Chama lá no PV lá, se caso ninguém mandar Porque o negócio é o seguinte Sempre tem a galera nova que tá chegando nos grupos aí E pede o link, tá? Então, se caso você... Ó, 16 pontos, cara, dropou 16 pontos, velho É, é... No começo, tá sendo pouco ponto 150, né? A gente vai ver se vai aumentar Com certeza isso aqui mais pra frente vai estar aumentando Eu vou fazer a limpeza aqui do segundo andar do bunker, ó 8 pontos Vamos ver a outra eliminação do zumbi aqui, ó Vamos chamar esses aqui, ó Vamos ver o primeiro frenético Eu vou limpar esse segundo andar todinho Tá? Agora eu não sei se eu vou cortar o vídeo E mostro a pontuação pra vocês Vamos fazendo aqui, qualquer coisa eu corto, tá? Se tiver algum... Opa! Deixa eu colocar aqui o rachacuca O rachacuca é muito bom pra fazer o wall trick, tá galera? Pelo menos essa modificação que eu tô usando aqui, tá galera? Essa modificação é perfeita Olha como é que o rachacuca fica extremamente rápido, velho Entendeu? Aí você, galera Iniciante Avançado Tá? Dá pra você limpar o bunker aqui Eita, tomei Falei? Falei que eu tomei? Vai explicando aí, vai 31 pontos Ele dropou aí, tá galera? Muito bom Agora a gente vem aqui, ó Vamos fazer a eliminação dele Colocar o Tokura Pancada Não vou nem fazer o wall trick Vamos de frente aqui com ele mesmo Tá, ó Então já bateu nele aí 19 pontos, tá galera? Então o bunker Ele tá dropando Bastante pontos aí Sucesso demais Beleza, galera? Deixa eu ver aqui como é que tá a condição aqui de ponto Vou fazer rapidinho, ó Ó 132 Level 7 Vou fazer o seguinte, galera Vamos no modo overpower Beleza? A gente vai no modo overpower aqui Pra gente fazer rapidinho Não vou cortar nada não Quero mostrar aqui a pontuação pra vocês de cada um Só que eu vou na arma mesmo, tá? Não vou fazer o wall trick não Pra você Esse você pode tá vindo Faz wall trick Tranquileba Não tem nenhum problema, tá? Vai ser até melhor aí pra você Agora esses aqui, ó Toma Eu vou gastar um pouco de armas aqui pra gente ver, ó Tá vendo? 16 pontos Tá dropando Muito Nossa, mano Caraca, que legal isso aqui Tô gostando demais A atualização, galera Ela não tá aquela coisa que você diga Nossa Que atualização Maravilhosa, né? Mas Não tá facinho Tem um passo aí pra gente poder tá Tá se divertindo, né? Melhor Opa Melhor do que nada, né, galera? Ó, já pegamos mais uma Vai, acerta ele, menina Pronto, perfeito Acerta o rapaz Dificuldade pra acertar o frenético ali Vocês viram? Ó, vamos tacar fogo nele aqui, ó Perfeito Vamos colocar outra arma Que hoje é aqui E vale lembrar que eu tô com Você pode tá fazendo E depois ativando o protocolo, né, mano? Ganhando mais pontos aí Eu não vou recolher os itens aqui não Tá, galera? Vamos rapidão aqui pra gente poder tá Pegando essa pontuação aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Perfeito E até os zumbis, ó Sete pontos cada um Os zumbis no mapa normal Tá dropando seis pontos Agora aqui do bunker A gente vai em outros locais Isso é extremamente importante, galera Se você tá chegando no canal Através desse vídeo aqui Você se inscrever, tá? Marcar as notificações aí Pra quando eu trazer a continuação, né Desse... Oh, rapaz Não era pra ter feito isso não Mas tudo bem Como assim Só ter vindo com a shotgun Oito pontos aqui Os... Olha a cara Tá muito ponto Bacana isso aqui Gostei, hein? Agora vamos chamar eles aqui na xinxu Toma Rapaz A minha shotgun não tá muito poderosa assim Não, né? Vamos colocar Essa M16 Vamos brincar um pouquinho de M16 Beleza? Eu tô fazendo aqui rapidinho também Porque o negócio é o seguinte O meu bunker Ele tá resetando daqui a dez minutinhos, tá? E eu quero aproveitar E fazer a eliminação do caçador cego Aí eu vou gravar o vídeo pra vocês Mostrando a pontuação do caçador cego Tá ok? E vou mostrar também É... A pontuação dos outros boss, tá? Eu vou nos outros locais assim Vou mostrar a pontuação que vem de lá também Tá bom? Então tamo junto, ó Segunda área do bunker Já tá sendo feito Elimination aí Rapidamente, tá? Pronto Já subiu esses aí Esse freneticão Vamos lá Vamos tacar fogo nele Beleza? Opa! Vamos sair daqui Senão ele vai acertar a gente ali Eita lá Socorro Socorro, mano Toma Esqueci de abrir a porta aqui Já pensou, velho? O barato vai ser insano, hein? Vamos chamar esse outro frenético aqui, ó Vai na glock mesmo De boa Como é a cenourinha aí O Dark Tá querendo me matar no coração? Né? Ó, já vamos aqui Pronto Acertou só um Que coisa Não tem problema não A gente faz eliminação aqui na glockzera mesmo Olha lá E a gente vai ver a pontuação que a gente fez aqui, hein, mano? Vocês viram que veio muito Mas muito ponto Só esses frenéticos nazarenta aqui Que só dropa bilhete amarelo É, rapaz Esse negócio aqui tá difícil a coisa Sete Opa! Esse baúzinho aqui sempre vem uma coisa interessante Vamos aproveitar e abrir, né? Come a cenuretos Cenuretos, cenuretos Ah, rapaz Só porque eu falei que vem a coisa boa Que não veio, né? Mas tudo bem Não tem problema, tá? Ó, vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Pra esse freneticão Você não vai bater não, meu irmão É... Coloca aqui Beleza? Ó lá Fogo nele Fogo 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 Então, olha aí, galera O tanto de nível aqui Que a gente pegou Cara, eu até esqueci do negócio lá do level 14 Quer ver que eu vou ter colar pasta? Não, não Mas olha aí Agora tá pedindo 300 pontos Tá, galera? Então a partir aí do level 10 Level 9 Alguma coisa assim do tipo Já vai começar a pedir mais pontos aí Beleza? Então, muito simples aqui O andar do bunker Você viu que a gente pega bastante pontuação Esse vídeo aqui foi mais pra mostrar pra vocês aí De como que faz, né? Pra tá conseguindo esses pontos fora as missões Então o bunker aqui Pra você que é iniciante, intermediário, avançado Primeiro local que você pode tá vindo aqui pegar os pontos Fazer o wall trick Beleza? Tem vídeo ensinando como é que fazer o wall trick aí E tudo mais Agora eu vou ativar aqui o protocolo Vou fazer a eliminação do caçador cego Porém, eu vou mostrar isso no próximo vídeo, né? Porque no próximo vídeo eu vou fazer a eliminação do caçador cego Da bruxa Desses bosses aí E ver a pontuação que eles vão dropar E vou gravar o vídeo mostrando o bug, tá? Atualizado O vídeo que eu tô mostrando aí do bug secreto Deixa eu até pegar outra roupa lá embaixo Pra fazer a eliminação do caçador cego Ele funciona Só que o vídeo que eu tenho É mostrando dos passes anteriores, né? Eu quero explicar certinho como é que funciona nesse passe Porém, funciona da mesma maneira, né? Só que as premiações são diferentes Tá bom, galera? Então eu considero deixar o seu like Se você assistiu até aqui É extremamente importante pro YouTube divulgar mais E não se esqueça de se inscrever no canal, tá, galera? Isso é também... Mano, é extremamente importante aí Pra você não perder as próximas novidades E eventos que eu surgir aí Tá bom, galera? Então brigadão aí a sua presença aqui no canal Um grande abraço E fui! Tchau! 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 Tchau!